Você tem medo de prometer aí, botar numa Roma, 4 mil reais por mês e aí entrar alguém no seu curso e não conseguir os tais 4 mil reais. Esse é o seu medo, né? Justamente. Com certeza. E ó, esse é um medo muito nobre de se ter. Por quê? Porque isso mostra que você se importa com o resultado das pessoas. Só que é o seguinte, a sua Roma, ela não precisa ser algo que você garante. Quer dizer que se tem gente que entra numa academia e não sai em forma, quer dizer que o dono da academia é um picareta? Não, pode não. Não quer dizer, né? Por quê? O processo de transformação depende não só do produto, da entrega, mas depende também da pessoa. Então a Roma que você vai fazer, ela não tem que ser algo garantido. Ela tem que ser possível. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. Eu, Hugo Rocha, estou aqui com o Gui Cardoso. Fala, galera. E com o Lorival. E aí? E a gente está aqui para poder ajudar dois convidados com... E aí, esse é um programa mais específico, né? Esse é um programa que a gente vai falar muito dos medos dos nossos convidados hoje. Então a gente tem dois convidados aqui e eles vão expor, né? Cara, o que está pegando, o que está deixando eles com medo, o que eles estão com medo. E a gente está aqui para ajudar eles da melhor forma possível. Vamos lá. Vamos começar. Então vamos começar aqui com o Sancler. Tudo bom, Sancler? Tudo bem. Tudo ótimo. Show de bola. Está falando de onde? Da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Show de bola. Sancler, como é que vai funcionar, tá? Você vai ter dois minutos marcados aqui no relógio mesmo para contar o seu medo e contar alguma coisa que você precise de contextualizar. Mas só lembra que são dois minutos para você contar. E aí, você terminando, a gente do nosso lado aqui vai ter por volta de uns 20 minutos para poder te ajudar da melhor forma possível. Perguntar o que tiver que perguntar. Enfim, entender sua situação melhor e dar a nossa opinião. Fechou? Ok. Tudo bem. Show de bola, Sancler. Sancler que trabalha no nicho de autoestima. Isso é importante também, tá? Então, Sancler do nicho de autoestima. Vamos lá, então, Sancler. Quando você começar, eu dou o start aqui no cronômetro. Ok. O que acontece? Não sei se essa minha dificuldade, ela é típica do pessoal da área de desenvolvimento pessoal. Eu vou tentar me expressar, mas só que eu tenho que antes mostrar a procedência, o porquê dessa dificuldade. De repente, quem me vê falando assim, deve estar falando, pô, Sancler deve ser um cara muito confiante, deve ser uma pessoa que não tem medo de crítica. Mas só que, assim, nem sempre foi assim. Eu me lembro que até os 18 anos de idade, eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha motivo para me amar, para confiar em mim mesmo. Eu me lembro que, por falta de coragem, inclusive, eu sofri bullying na escola, um colega lá pegou minha mochila, jogou para o alto e tal. Então, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de ter coragem para fazer as coisas e de me admirar. E até que, com 18 anos, o meu pai me inscreveu no concurso público a nível nacional e eu consegui passar, eram 1.700 vagas para mais de 40 mil pessoas inscritas. Então, a partir do momento que eu tomei posse lá como funcionário... Sancler, só uma coisa, cara, só lembra que você tem dois minutos e já se passaram um. Não sei se vai dar tempo de você contar toda a sua história, não. Tem que ir no medo. E aí, no meio da conversa, você pode trazer coisas que sejam pertinentes, sacou? O fato é que eu passei a me sentir especial e eu procurei mais e mais entender o porquê que eu passei a me sentir assim. Fui buscando treinamentos livres para entender de desenvolvimento, autoestima. E aí, eu conheci o fórmula de lançamento, entrei, só que eu era uma pessoa que falava de vários assuntos, finanças, relacionamento, autoestima, propósito. E eu lancei duas vezes, fiz dois lançamentos de sementes, mas só que eu não tinha uma Roma muito clara. E hoje, depois de fazer os mundos FL, depois de tirar dúvidas na comunidade, eu defini a minha Roma como eu ajudo pessoas a vencerem a baixa estima. Mas só que eu não tenho confiança, eu tenho medo se esse método realmente funciona para outras pessoas ou se realmente esse método é só para mim, já que eu nunca testei em aluno nenhum. Eu não tenho a experiência do campo de batalha para ver se esse método funciona. Eu fico muito travado. Se você já estourou meu tempo. Não, não, beleza. Isso aí. Está claro para você, Edith? Está claro, está claro. Então, o que vocês acham? Você já fez lançamento, já, Sinclair? Isso, eu fiz dois sementes. Um começo... Eu fiz em outubro de 2020, depois em janeiro de 2021. E como eu não tive nenhuma venda, eu parei e falei, poxa, primeiro eu acho que eu tenho que entender qual é o meu método. Desde então, nessa de entender o método, de ficar estruturando, eu não tive confiança mais de lançar, para saber se realmente esse método vai funcionar para outras pessoas. Esse medo me travou. Certo, beleza. Cara, uma coisa que eu já vi o Erico falar, que eu achei muito legal, é que quando você vai resolver uma objeção de um aluno, de um aluno não, de um... Da audiência, de alguém que está participando do lançamento seu, você quer resolver uma objeção, e você vai precisar resolver a objeção para poder fazer uma venda, né? Você primeiro tem que vencer essa objeção em você mesmo. É muito difícil você conseguir convencer uma pessoa de uma objeção, né? Por exemplo, uma objeção que é, ah, será que esse curso funciona? É difícil você vencer essa objeção em um terceiro, sem que antes você vence em você mesmo. Então, me soa que você ainda não tem... O fato de você ainda não ter segurança se seu método funciona para as outras pessoas, isso vai transparecer de alguma forma quando você estiver fazendo o seu lançamento. E aí, consequentemente, quem está assistindo vai se sentir receoso em comprar. Compreendo. Faz sentido? Compreendo. Faz sentido. Então, eu acho que você precisa saber... Você precisa resolver o que está te travando de falar, cara, será que esse negócio funciona mesmo ou não? De repente, ajudando uma outra pessoa. Você já chegou a ajudar alguém que não seja você? Nesse mesmo... Não, especificamente com essa Roma, com essa promessa, não. Já ajudei pessoas na área de finanças, é propósito, né? Porque as pessoas me chamavam para dar pequenas palestras em igreja e grupo de multinível. Mas só que, especificamente, com essa Roma de autoestima, eu ainda não ajudei pessoas. Eu não tirei do ponto A e levei para o ponto B ainda. Mas, assim, no caso, cara, tipo assim, quais foram, para você, os resultados que você teve depois que você acha que você venceu esse medo interior seu da baixa autoestima? Eu passei a ter mais coragem de falar com as pessoas, olho no olho, de expressar os meus sentimentos. Eu passei a ter mais coragem para fazer algumas coisas que eu não fazia antes, tomar atitude de falar, no trabalho mesmo, como ter que tomar a frente de alguma coisa. Eu passei a tomar a frente, de expressar a minha opinião. E isso tudo foi fruto de uma jornada que eu construí ao longo desses anos, né? Não só depois que eu passei o concurso público, mas conforme eu fui estudando, lendo e fazendo o curso. É, porque, tipo assim, cara, uma vez que é importante você definir quais foram os reais resultados que você teve, porque aí, com seus resultados, você vai conseguir ter legislação para prometer ou não. Por exemplo, eu já comecei do zero também. Quando eu fui fazer o meu primeiro lançamento, eu sentia muito medo. E esse medo que você está sentindo, será que o meu negócio vai funcionar? Será que esse método que eu montei, esse curso que eu montei, vai ser replicável para outras pessoas? E aí, eu comecei a olhar para os meus resultados. E essa parada era, tipo assim, eu me ensinava como lotar a casa de shows. E eu olhei para mim, pô, cara, teve um ano com a minha banda que eu fiz 150 shows no ano, porque a gente lotava a casa. Ah, então, eu tenho esses resultados. Agora, vai ser um desafio didático meu para conseguir compilar o que eu fiz em um método para entregar para a galera. Mas eu sou muito seguro dos meus resultados. Eu ainda não era seguro do método, você está entendendo? Eu tenho medo do método ainda. Eu tenho medo de não conseguir entregar o curso bem. Mas eu sou seguro dos meus resultados. Então, o primeiro princípio para você vencer o seu medo é estar seguro da legitimidade dos seus resultados. É o primeiro passo. Porque aí, depois disso, cara, é tudo na questão de você fazer uma boa entrega. fazer bons entregáveis, ter uma dinâmica massa, dar um bom suporte. E isso você trabalha, tipo assim, desde que você tenha a segurança do resultado que você alcançou disso aí. O lance é que, quando você estava contando a história, pelo pouco que você contou, e aí é bom deixar isso claro, né? Se eu entendi certo, se é isso mesmo. Parece que você era uma pessoa muito sem falta de confiança, com a autoestima baixa, e aí, de repente, você ficou com a autoestima alta. E aí, depois de estar com a autoestima alta, você foi descobrir o que você fez para isso acontecer? Isso. Mas como é que foi essa... Só para entender, vamos lá. Como é que você virou a chave da autoestima baixa para a autoestima alta? Sabe quando você olha para dentro de si e não vê qualidades em você? E você não vê pessoas te elogiando, pessoas assim, te admirando? Então, isso aconteceu comigo até os 18 anos de idade. A partir do momento que eu passo por concurso público, para pouquíssimas vagas, eu vi que eu tinha qualidade, ou seja, eu passei por uma jornada, eu consegui me inscrever, e as pessoas começavam a me admirar também. Eu falei, poxa, então é isso. Só que eu entendi que não precisava só passar em curso público. É possível para outras pessoas também, através de uma jornada, de a pessoa confiar em si mesmo, conhecer essas qualidades, começar a tomar algumas atitudes necessárias para isso. Só que foi uma jornada que não foi concluída quando eu passei no concurso. A partir do momento que eu senti aquela emoção, de autoestima, eu comecei a mais e mais buscar sobre isso. Mais e mais descobrindo pequenas ferramentas que eu podia incrementar nesse método. Por isso que até hoje eu ainda estou incrementando as ferramentas no meu método para entender. Não, agora sim está perfeito. Não tem perfeito. Até hoje a gente está incrementando a fórmula de lançamento. Inclusive, essa fórmula de lançamento que vai entrar nova vai ser completamente nova. Até hoje. Então, não tem perfeito. Mas vamos lá. Por que você nunca ajudou ninguém? Cara, você estudou tanto isso. Por que você nunca ajudou ninguém? Porque eu falava muito de várias coisas. As pessoas viam amigos e viam minhas postagens, viam o meu desenvolvimento e me chamavam. Eu falei, pode dar uma palestra aqui sobre propósito? Pode dar uma palestra aqui sobre finanças? Então, a minha área era muito ampla. E foi só depois que eu fui entender o DSA da fórmula de lançamento que eu falei, pô, acho que tem que ser específico. Aí eu passei a focar na autoestima. Porque quando eu entrei no fórmula eu comecei a fazer raiz, raiz. E teve uma raiz que eu fiz chamado Os Três Motivos para Não Se Matar que eu vi que os comentários lá me motivou. As pessoas estavam falando, poxa, depois que eu vi esse vídeo aqui eu desisti de me matar. Caraca, essa foi a luz que precisava para mim no final do túnel. Aí, a partir de agora, alguns meses atrás, eu comecei a focar em autoestima. E agora eu estou formando um método, mas só que voltado na autoestima. Baseado nos princípios que eu já apliquei na minha vida. O único jeito de você saber se o método vai funcionar ou não é aplicando em outra pessoa. Primeiro, é aplicar em si mesmo. E você tem que olhar para o que você fez e entender, sei lá, que... Eu vou chutar aqui. O Cristiano Ronaldo. Cara, só tem um Cristiano Ronaldo. Ele pode até ensinar uma pessoa a ser um bom jogador, mas ele não pode ensinar a pessoa... Eu estou alucinando aqui. Ele não pode sistematicamente ensinar pessoas a se tornarem Cristianos Ronaldos. Tá? Então, o método... Então, beleza. Ele chegou até ali. Aí, ele tem que ver o que é replicável para outra pessoa. O que é replicável. e parar para entender. Vamos lá. O que aconteceu que me fez chegar até aqui? Aí, sei lá, buscar até coisas complementares e tudo mais. E aí, você tem que começar. Você só vai saber se vai dar certo quando você começar a aplicar em outras pessoas. E a melhor... O melhor da história é o seguinte. Você dificilmente começa grande. Então, você vai começar com pouco aluno. Um aluno, que é o que o Semente faz, né? Ele é feito para validar, para fazer pelo menos uma venda. Ou, sei lá, cinco alunos. E aí, você vai cuidar aqueles cinco alunos, ele vai validar. A gente fala muito isso. O Semente, ele não só valida a oferta, que é preço, garantia, tudo mais, preço, Roma e tudo mais, mas ele valida a entrega. também. Você vai começar a entender. Pô, eu fiz todo o curso aqui, mas, cara, quando eu botei os alunos para fazer e eu estou acompanhando de perto, fazendo, sei lá, você pode dar uma mentoria de bônus sem anunciar. Olha, eu vou te dizer o seguinte, galera, estou vendo aqui, eu vou acompanhar vocês de perto, vou fazer uma reunião semanal com vocês para entender. E aí, você vai entender. Putz, o que eu achava que era aqui, está vendo quando eu achava que, sei lá, o momento da... Eu fico imaginando, a pessoa tem que ter um momento da virada. O seu foi o concurso público. Nem todo mundo pode passar num concurso público, mas vamos lá. Então, como é que você vai ensinar qualquer pessoa, mesmo que ela não passe num concurso público, a virar a autoestima dela? Eu entendo que você deve ter uma resposta para isso, mas a questão aí não é nem o que você vai falar aqui para mim. O lance é, você vai formular essa resposta na sua cabeça e você vai colocar isso à prova com pessoas. E eu, no seu caso, assim, há quanto tempo você... É porque você falou, eu falava de um monte de coisas e aí eu decidi falar de baixa autoestima. Há quanto tempo você fala especificamente de baixa autoestima? Há uns cinco meses. Cara, isso é muito tempo. Quantas raízes você faz por semana? De baixa autoestima? Então, a minha Roma era tema de baixa autoestima, mas só que estava como eu ajudo as pessoas se sentirem valorizadas. Então, eu cheguei a fazer uns três ou quatro raízes com essa Roma e algumas delas. Mas aí, quando eu percebi que o meu método não estava todo formado e agora também que eu virei esse pai de um filho de quatro meses, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer raiz? Como é que eu vou lidar meu método se eu ainda não tenho clareza ainda? Então, eu vou ficar estruturando meu método para depois fazer o raiz. É o ovo ou a galinha, né? Sem método, você não tem raiz, sem feedback das pessoas, você não tem método. Você tem que começar. Você tem que começar. O lance, e outra coisa, deixa eu, deixa eu, como é que é, quando corrige é retificar ou ratificar? Você está... Isso é bom de português. Eu sempre esqueço isso, mas vamos lá, deixa eu corrigir o que eu falei. Você falou assim, eu já falo isso há cinco meses, eu falei, poxa, isso é tempo para caramba. Aí, quantas raízes você fez? Três ou quatro, então deixa eu corrigir. Três ou quatro raízes em cinco meses é praticamente nada. É muito pouco. Você tinha que estar fazendo muito mais. Até para ter clareza, né? E a questão de frequência antes de excelência. Então, para você começar a fazer bons raízes, para você começar a ter um método foda, você tem que estar no campo de batalha. Você não vai conseguir fazer excelentes raízes ou um excelente método através apenas de esforço mental. Entende? Então, você tem que estar praticando, você tem que estar fazendo conteúdo, porque com o próprio conteúdo você recebe feedback da sua audiência, você vê um comentário, entende? Vê, às vezes, um conteúdo que gera mais repercussão do que outro. Então, você vai testando no campo de batalha, entendeu? Eu estava praticando, botando em prática o launch drive, o content drive, e aí eu pensei assim, poxa, antes de fazer o launch drive, deixa eu ver aqui os temas de raízes. Inclusive, um passo da jornada da autoestima é a integridade pessoal, a pessoa ser íntegro consigo mesmo. Igual, por exemplo, eu fui chamado, eu participava mesmo da faixa preta, eu tive que tomar a decisão, faltar trabalho, ou, por exemplo, mentir, porque esse é um horário de expediente que eu tenho, mas só que eu fui sincero com o meu supervisor e falei, é isso, isso, isso. Aí me liberou para eu estar aqui com vocês. Eu sei que esse tema, por exemplo, integridade pessoal, é um passo da jornada da autoestima, mas só que a visão macro, por exemplo, toda ainda, eu não tenho a clareza e a certeza. Cara, mas assim, isso me trava na hora. Eu falo, o fundamento, o lançamento ou o fundamento primeiro é que os conteúdos, as raízes, tem uma linha tênue que separa, mas atenção, os seus conteúdos, eles precisam estar alinhados com Roma, que consequentemente, você tem um método para o cara chegar àquela Roma. o seu conteúdo, ele não é direcionado para o método. Você não vai ficar dando pedaço do seu curso no seu conteúdo gratuito. Não necessariamente. Pode ser, pode ser, mas você não precisa. Você pode fazer conteúdo alinhado com Roma que você não fica dando pedaço das suas aulas lá dentro. Como é que você faz isso? Pô, tu falou que você usa o Notedrive, o Content Drive lá, tu faz os temas baseados nas informações do avatar. Então, você pode pegar uma dor, um desejo, uma objeção de quem tem baixa autoestima e, cara, fazer um tema sobre ele e executar a raiz. Igual o Hugo falou, se você tivesse há cinco meses postando dois raízes sete Nutellas produzindo e distribuindo e falando sobre autoestima, cara, é muito tempo. Você tem bastante coisa a fazer. Sim, porque assim, quando você faz o lançamento de semente, você vai testar a entrega, como o Hugo falou. Por isso que não é viável você querer gravar todo o seu curso antes de você vender. Cara, faz uma entrega ao vivo. Faz uma, vende como se fosse um formato de mentoria onde o Hugo falou, cara, você vai acompanhar de perto, você vai fazer essa parada. Além do material gravado, uma vez por semana vai ter o quê? Vai ter a sessão da alegria aqui, cara. Depois vai ter a noite da legitimidade pessoal. Cara, a gente vai aqui se desafiar do que você faz pequenos mentiras no seu dia que a gente vai sentir mal. Tu vai ver essa parada e monta os entregáveis e vai fazendo uma parada ao vivo. É que muitas pessoas têm objeção de fazer entrega ao vivo porque falar entrega ao vivo é ruim. é porque eu não consigo fazer o gravado. Mas na verdade, não. Dependendo da ótica que você mostra, a entrega ao vivo é melhor. Você gera mais resultado para o cara. É como se o Érico falasse, cara, quanto tu paga na forma do lançamento? Quanto tu pagaria para o Érico ensinar a forma do lançamento só ele e você uma semana em live? Você paga muito mais. Então, você pode dar essa visão até no seu script, brother, quais são os entregáveis? Não estou te vendendo um simples curso, estou te vendendo um programa que eu vou te acompanhar pessoalmente nessa parada. E eu vou adaptar o programa para a sua necessidade. Exato. Porque eu vou estar com contato muito mais próximo. É um programa que está se formulando agora. Então, dá para trazer os benefícios, realmente. aí você tem... Cara, se você fizer uma venda e você entregar para esse cara, aí se você tiver legitimidade, você vai fazer ele ter resultado. Ele vai se sentir mais seguro, até porque a sua Roma não vai ser uma Roma específica de faturar X ou coisa assim. Cara, o cara se sentir seguro e vencer. E talvez é um período ali de poucas semanas que você consegue resolver isso para o cara. Aí você já tem uma prova. Então, uma boa saída para você, alinha seus conteúdos com o Roma, alinhado com as paradas do Avatar, faz a parada direitinho, tem estruturas de roteiro, faz essa parada, vai a campo de novo, faz seu lançamento de semente, faz uma venda, faz uma entrega massa, coleta a prova. Você vai se construindo. O carro vai andando e você vai consertando ele ao mesmo tempo. Você nunca vai parar para achar o método perfeito ou aquilo ou a galinha. Nunca vem um outro primeiro. É, cara, o método, você está esperando ele estar perfeito para começar, não vai estar. Você vai jogar o... O Érico gosta disso, você vai jogar o chapéu do outro lado, você vai vender a autoestima para a pessoa. Velho, eu vou te acompanhar e aí você tem que pelo menos ter clareza e definir o cara o que é ter autoestima, porque é a benção e a penitência do desenvolvimento pessoal. A benção é, todo mundo precisa em algum nível de desenvolvimento pessoal. a penitência que é uma coisa, cara, a maioria das coisas você tem que ser, a maioria das coisas são abstratas. Então, você tem que concretizar o que é a jornada da autoestima, é uma jornada que vai te permitir ter X, Y, Z. e aí você tem que pensar no, sei lá, nos, às vezes não precisa ser um, pega aí os cinco maiores benefícios que uma pessoa que tem autoestima, que tem boa autoestima, né? Alta autoestima, é até, é esquisito de falar, mas é isso mesmo, que tem alta autoestima, cara, o que essa pessoa consegue? Então, é isso, é o que ela faz. O que ela faz? Exato, e aí é isso que eu vou te ensinar. Aí, beleza, aí a pessoa, poxa, isso eu quero, aí ela comprou, aí você vai ter, você pode até não ter confiança, mas você tem que ter pelo menos uma noção, um rascunho do que é a jornada da autoestima na sua cabeça, e você vai começar a aplicar e acompanhar, e ir melhorando ao longo, a medida que você faz. Mas não vai ser perfeito, nesse começo não vai ser perfeito. Quando a gente começou, a gente foi ensinar lançamento, a gente tinha o que a gente tinha aplicado com a gente, e a gente tinha muita segurança, só, cara, eu fiz um negócio aqui do zero, eu nem, nem, eu e meu irmão, mas eu na época, eu nem experiência de mercado imobiliário tinha, não tinha nada, era novo, não tinha, nem experiência, tempo de mercado, nada, e a gente saiu do zero, e em 2011, a gente fez dois milhões e meio. E aí em 2012, a gente decidiu pela primeira vez ensinar marketing digital. e aí o que que a gente tinha de, ó, eu não sei exatamente, eu sei o que eu fiz aqui, que deu certo pra mim, eu imagino, eu olho pro que eu fiz e falo assim, não tem porquê, nada que eu tô vendo aqui, é sorte, é dom, não, eu só apliquei isso, não sei o que, aí fiz um lançamento, o que é um lançamento, aqueci, construí lista, fiz, fiz conteúdo, pensei numa Roma boa, perere papá, cara, isso qualquer pessoa pode fazer, então é isso que eu vou ensinar pras pessoas, é isso que eu vou ver se vai dar certo pra elas. E de lá pra cá, desde 2012, é a primeira vez que a gente fez um evento de marketing digital, em 2013 a gente lançou a fórmula de lançamento, com o nome fórmula de lançamento, em abril. De lá pra cá, é o tempo inteiro vai melhorando, o tempo inteiro a gente descobre que tem gente, sei lá, agarrando em determinado passo. Então você vai melhorar seu método o resto da vida, enquanto você tiver negócio, mas você tem que começar. E você tem que, você tem que aplicar isso em alguém. Você tem que vender a autoestima, e um método, você tem que vender a autoestima com a ideia na sua cabeça, porque você não pode vender uma coisa impossível, então você tem que vender uma coisa que você concebe na sua cabeça, e cara, se uma pessoa fizer isso que eu coloquei aqui pra ela fazer, cara, ela vai chegar na, ela vai melhorar a autoestima dela, e aí você tem que definir, né, o que que é, ou ela vai ser capaz de, sei lá, falar em público, o que quer que seja. E aí, você, beleza, eu acho que é isso, você vende, você não precisa explicar métodos, já viu o Erico explicar, o Erico não precisa ficar explicando demais, ele meio que fala mais ou menos no que que se baseia a fórmula de lançamento, mas quando você entra na fórmula de lançamento, você vê pelo tamanho do negócio, que o negócio não é o que tá no YouTube, é muito mais coisa, então você vai ter isso na sua cabeça, e cara, e o melhor de tudo é, você vai fazer um semente, você, pela natureza do semente, você vai ter pouca gente, é mais fácil acompanhar pouca gente do que muita gente, você vai dar uma garantia, qual a garantia que você deu no seu semente? Nos últimos eu não dei a 90 mais 90, eu estava muito inseguro, como era uma Roma abstrata, que era tipo a rica, eu não dei a 90, eu dei só 30 dias, pois é, então, assim, é um investimento, sei lá, coloca 90, cara, enfim, agora você sabe que você tem que dar 90, então cara, isso aí você vai, 90, 90, mais 500, então isso aí vai te colocar ainda mais, o Hot Valley era atrás de você, isso vai fazer você entregar, cara, vai fazer você acompanhar seus alunos, entender o que que vai, e tipo, dali o negócio vai pra frente. E ó, essa clara, tem uma coisinha mágica que você pode usar aí no seu método, no seu entrega, uma palavrinha mágica, que se tudo der errado, você fala, putz, eu entreguei os módulos exatamente como eu tinha planejado, mas não foi o suficiente para gerar autoestima para os meus alunos. Tem uma palavrinha mágica que você pode utilizar aí nesse momento. E o Gui é bom das palavrinhas mágicas, anota aí que vai vir coisa boa. Palavrinha mágica é over delivery, sabe o que é over delivery? Para quem não sabe, over delivery é você entregar acima do produto prometido. Então você sempre tem a opção, sempre tem a possibilidade de você entregar mais. Então se durante o próprio processo de entrega, você vê, cara, faltou um módulo que eu poderia ter adicionado, ou talvez eu tivesse que dar uma consultoria individual para essa pessoa, você sempre tem essa opção de entregar mais. Entende? Então você não precisa, você não precisa ter a clareza inteira de tudo que vai acontecer ao longo da entrega da turma. Até porque essa primeira turma, a gente recomenda quando você faz um nacionamento de sementes, você vai construindo enquanto você está entregando. Justamente para você ter o feedback ali do momento, você aprende um monte de coisa. Às vezes você está esperando que o seu avatar vai ser de um jeito, ele vai ser de outro. Às vezes você está esperando que um tema vai ser fácil, para as pessoas entenderem, e você vê que não, eles tiveram mais dificuldade. Opa, então isso aqui eu preciso aprofundar mais. Então no começo eu tinha falado, cara, você precisa ter confiança que você vai entregar um bom trabalho para essa pessoa. Só que essa confiança de entregar um bom trabalho, não precisa estar necessariamente em você já ter a clareza de todos os passos que você vai dar. Exato. Porque você está meio que numa estrada meio escura, né? Então você não sabe, quando você está numa estrada escura, você não sabe todos os buracos que vai ter nessa pista. Mas se você está com o seu farol funcionando, você consegue ver os próximos dois metros, você tem segurança que, se aparecer um buraco na frente, eu vou saber, eu vou enxergar ele e vou desviar. Então, você não precisa ter isso tudo já montado, é difícil, porque vai ser a sua primeira turma. Você precisa ser honesto, falar, eu vou te ensinar aquilo que deu certo para mim. E você tem legitimidade, porque você teve o resultado, você comprova esse resultado. E se deu certo para mim, você está passando por essas mesmas dificuldades que eu, cara, pode dar certo para você também. Entendeu? E você traz aquilo que você aplicou. Sacou? E se não for suficiente, da forma que você estiver entregado, você entrega mais. ao VD Livre. Sobre essa questão de entregar ao vivo, que para mim é diferente, como eu falei, eu ainda não tive turma sobre isso. Pode surgir momento onde o aluno faça uma pergunta para você que na hora você não tenha resposta, ou não tenha resposta com precisão para aquela pessoa. Pode ser que essa pessoa fica desconfiada de você, de achar que você não é tão experto assim para não saber responder na hora, ou isso é crença limitante, por exemplo. Não, você não precisa saber de tudo, cara. O que você precisa saber? De vencer a baixa autoestima. Não é pouco da clima. O Thiago reagiu aqui, achou que eu estava com a clima. O Thiago assustou. O Thiago está no rumo da televisão que a gente está te vendo aqui. Beleza. Então, então, Sinclair, tem coisa que às vezes perguntam para a gente que a gente não sabe. Às vezes até relacionado ao lançamento. Mas eu cheguei na faixa preta, eu sei chegar na faixa preta, mesmo sem saber esse negócio que você está me perguntando. Porque às vezes a pessoa vai perguntar coisa que não é importante, que não é o que faz a diferença em chegar no resultado ou não. Entendeu? Então você tem que ser especialista em fazer chegar no resultado. o que é necessário para chegar no resultado. Muito bom. E essa parada, cara, da entrega ao vivo, você organiza os seus entregáveis. Então, tipo assim, cara, suponhamos que você vai ter, vai dar três aulas por semana. Mas não é só três lives por semana. É uma aula, pode ser um plantão de dúvidas e uma mentoria em grupo. Então, são três coisas que acontecem na semana. E aí, tipo assim, no plantão de dúvidas, vai ter aqui as dúvidas, você pode direcionar até o tema. Cara, a gente vai fazer dúvidas sobre como vencer o medo. A gente vai fazer dúvidas sobre como os impactos profissionais. Então, você vai pegar e vai... Generar críticas, admirar a história. Então, você pode direcionar. E, cara, essa parada que o Gui falou, velho, é um exemplo que ilustra exatamente o que você precisa fazer. se preocupar com os próximos dois metros que o seu farol alcança. Tipo assim, você está preocupado sendo um plantão de dúvidas do cara, numa dúvida, o cara te perguntar uma coisa que você não sabe. É tipo, cara, eu vou sair do carro aqui e se daqui a 100 quilômetros tiver um acidente na pista, você vai ter que parar o carro e desviar, esperar o acidente desbloquear. Então, preocupa com os próximos dois metros e focar em fazer, tipo assim, as coisas alinhadas e você saber que você vai estar sempre em processo de construção. Você vai estar sempre em processo de construção. E isso de pegar isso com feedback, nas linguagens até das startups, falei de aprendizagem validada. Cara, você construir seu produto com base em feedbacks, isso aí que vai fazer você um bom produto. Tenha segurança do resultado que você vai entregar. não do que e como você vai fazer isso exatamente, que isso vai estar sempre em constante evolução. Isso vai ficando mais claro na medida que você faz. E tem outra coisa que você precisa saber também. Existem, sei lá, vou falar, existem milhares de formas de vencer a autoestima. A sua é uma delas. A baixa estima. Desculpa, a baixa estima. A sua é o jeito que você encontrou, que você viu que dá para ser replicado. Então, assim, se a pessoa pergunta uma coisa muito louca, você fala assim, ó, é aquilo que o Gui falou, eu venci sem precisar me preocupar com isso. Então, vou te falar, cara, se você quer criar o mesmo caminho que eu, e, pô, se a pessoa está ali, provavelmente ela quer. Então, ou é relevante você falar, cara, isso, beleza, isso é relevante para explicar exatamente eu vou ter que pesquisar, amanhã eu te falo. Ou você fala assim, ó, a verdade que eu não sei e eu não precisei saber para ver se é a baixa estima. É que nem alguém chegar e perguntar para a gente, ah, é... Qualquer coisa de perpétuo, pergunta de tráfego de perpétuo para mim, eu falo, cara, mas como é que eu amo, qual é o CTR certo para mudar para o vídeo de vendas? Eu falo, cara, eu não faço a menor ideia. Qual que é o melhor anúncio para o LinkedIn? É, sabe? Tá ligado? Ó, eu falo, bicho, o LinkedIn, eu tentei até hoje, não consegui fazer funcionar, nem eu, nem a equipe. Ah, então eu sou ruim? Ué, não sei, a gente já chegou nos faixas pretas quarto grau, a gente já formou quantos faixas pretas? Nossa, mais de 120. É, mais de 120. 100. Quanto 6 em 7? Mais de mil. Sem saber LinkedIn. Então assim, se você aprendeu LinkedIn, às vezes isso aí pode até te ajudar, mas eu digo, para chegar no 6 em 7 você não precisa saber LinkedIn, não, não necessariamente. hoje, né? Hoje, do que estamos falando, né? Esse mundo é muito dinâmico. Mas está tudo bem, eu, eu, não é porque eu sou, eu não me coloco como o cara do marketing, vai saber tudo o que existe. Cara, o que eu sei fazer? Eu sei como é que funciona para a pessoa sair do zero até chegar no 6 em 7 e do 6 em 7 para chegar na faixa preta. Isso eu sei. Eu fiz para mim, aí vamos falar, agora eu sei porque eu já fiz mais de mil, mas quando a gente começou lá, eu e o Érico, a gente, poxa, a gente fez um negócio de 2 milhões e meio há 7 anos, 8 anos atrás. que isso, se 2 milhões e meio é bom agora, cara, há 8 anos atrás, só se você botar a inflação, é muito mais que isso. Então, era muito bom. Então, eu falei, ó, eu sei o que eu fiz para chegar em 2 milhões e meio e é isso que eu vou ensinar aqui para você. Então, se você está me perguntando uma coisa que eu não sei, está tudo bem, eu não sei tudo não, mas, ó, velho, segue isso aqui que eu estou te falando porque isso aqui faz a pessoa chegar até em 2 milhões e meio, fazer um ano de vendas em 7 dias. Então, ah, mas tem um fulano lá que ensina tal coisa, está tudo bem, então vai aprender com o fulano, mas se você quer aprender a fazer 6 em 7 que você está aqui comigo para aprender a fazer 6 em 7, eu estou te mostrando o que é que faz 6 em 7. Mas tem um fulano que ensina uma campanha de marketing que faz 10 mil em 3 dias, vai, então se você quer fazer 10 mil em 3 dias, você vai lá para aprender com ele, mas aqui comigo é 6 em 7. Não só fazer, mas aprender e repetir. Então, assim, o que eu estou te dizendo é o seguinte, lá na sua entrega, tem aí, por isso que eu vou puxar aqui o que o Lourival falou, você tem que estar seguro com os seus resultados, assim, você tem que olhar para você e falar assim, cara, eu cheguei lá e eu estou ensinando as pessoas a chegar onde eu cheguei. e se tem gente aqui comigo é porque as pessoas querem chegar, aí vamos lá, você tem que ter um grupo de pessoas que querem chegar aonde você chegou, no seu caso. Então, isso tira 50 quilos das suas costas. Ah, mas você já sabe o que Platão pensa disso? Não, não sei, mas não precisa saber. Cheguei sem saber disso. Ou se no seu caso precisa saber, aí você vai falar que precisa saber, mas sabe? Então, assim, tem muitos, esse é o, na escola, normalmente, o problema tem uma resposta. É o que a gente aprende. Mas, cara, na vida real, um problema tem infinitas respostas. Você está dando uma. Então, ó, não é que só tem a minha, mas, cara, estou dando uma que eu sei que funciona. Então, é nisso que eu foco, é nisso que eu falo, tudo que eu falo, tudo que eu estudo, tudo que eu estou aqui para vocês é para levar a pessoa nessa aqui que eu sei que funciona. não quer dizer que seja a única. Tá bom? Então, isso também, eu imagino que tira um peso muito grande das costas. É possível, então, fazer o semente agora mesmo, a partir de hoje, fazer o vídeo raiz, live todo dia até o lançamento, é possível fazer esse lançamento agora em janeiro, mesmo não tendo essa consistência que eu tive antes. Cara, é possível, é muito possível, só que tem um pré-requisito, você vencer o seu medo. E basta disso, cara, fica seguro dos seus resultados, tu conseguiu, você se transformou como pessoa? Sim. Então, cara, vai com medo mesmo. A gente tem medo de fazer uma entrega, assim, tem medo de iniciar um lançamento, quem não tem? E o medo, talvez, não passa, a parada é que você vai com medo mesmo, só que você vai com medo e segurança do que você vai fazer. Ah, tá, cara, vou fazer um lançamento, eu tenho medo de executar o lançamento. A galera comprou, eu tenho medo de entregar. Só que aí, você vai ter que ter duas coisas para você poder ir com medo, você vai ter que ter segurança dos resultados e o seu comprometimento em fazer uma boa entrega. Exato. Essas duas coisas não vai eliminar o seu medo, mas vai fazer você conseguir se mover com o seu medo. Isso, esse exercício, tipo assim, cara, tem segurança e garanta uma boa entrega. Deixa o seu medo de lado, ele vai te acompanhar. Só que, isso, em outras fases da jornada, esses medos vão tendo outras formas. A gente, faixa preta, também tem medo. A gente tem outras ferramentas que deixam esse medo para trás, ele fica só uma parcelinha da parada. Então, cara, coloca aí 10% de medo, tu tá liberado para ter, beleza? Cara, vai com confiança e comprometimento de fazer uma boa entrega, é possível lançar sim. E para fechar, o que você acha que deveria, alguma ação que deveria priorizar? Tipo, vai com medo mesmo, alguma coisa diferente? Ah, eu tenho uma ideia de ação, que é botar a data do seu lançamento, cara. Bota a data. Porque quando você não bota a data, fica solto, aí você deixa, passa uma semana, passa duas semanas, passa duas semanas, quando você vê que você não faz seu lançamento. Então, você já tem a sua data de lançamento? Eu defini como 7 de fevereiro. Então, tá aí, ótimo. Eu só não comecei ainda a fazer os anúncios, a captação de lead, eu estou distribuindo o vídeo no meu YouTube, só que eu não comecei ainda a fazer a captação. Como eu falei, eu estava meio travado em relação a isso aí. É, captação de semente é 14 dias antes, eu acho que falta mais de 14 dias aqui. Ah, é suficiente, 10, 14 dias. É, 18, então dá tempo ainda. Bom, dia 7 de fevereiro. Agora é botar a sua captação no ar. 7 de fevereiro? 7 de fevereiro é uma segunda. 7 de fevereiro? Então, não dá para ser semente na segunda, hein? Já 3? Não, calma aí, deixa eu só ver aqui o calendário, melhor. Bom, dia 3. 3 de fevereiro, show de bola. Então, aqui, você tem que começar a captação na semana que vem, que aí vai dar mais ou menos duas semanas, ou quinta-feira dessa semana ali. Sacou? E, ó, para a gente terminar, só porque a gente estourou o tempo, mais alguma coisa, Lourival? Você já fechou bem ali, né? Mas não sei se tem mais algum. É, cara, tipo assim, alinha seus conteúdos com Roma, faz o roteiro bonitinho, não te preocupa com os passos que vão vir lá na frente, só com os dois metros antes, e reforça outras qualidades suas que elas vão superar o medo e vai para cima, meu brother. Vai para cima que o começo é assim. E eu tenho outra coisa, garantia 90, 90 mais 500, tem que ser, nesse começo, que você não, cara, você é o único custo de casa, você tem que ter muito forte a garantia. Ah, e se der tudo ruim? Beleza, aí você vai pagar 500 reais para a pessoa, olha o tanto que você vai ter aprendido, você vai ter acompanhado ela por 180 dias, ela vai ter que ter feito tudo o que você mandou ela fazer. E ainda assim, não conseguiu, cara, olha o tanto que você vai aprender, tem curso nenhum que vai te ensinar isso, então 500 reais ou vamos supor que dê 5 vendas, vai, 2.500 reais, cara, não é nada para você aprender tudo isso, uma vez que você já tem o método na mão, você é aluno da fome, você já tem o método na mão. Agora, tem essa parte do seu negócio, da sua entrega, do seu método, que aí, ninguém no mundo pode te ensinar, só o campo de batalha. Então, na pior, e cara, eu nunca vi dar tão ruim para alguém assim, mas vamos supor que, ou já deu, não sei, enfim, cara, vamos supor que deu muito ruim para você, o tanto que você vai ter aprendido, vai pagar esse dinheiro absurdamente mais. Sem dúvidas. Então, coloca uma garantia fortíssima. Até para você ficar muito confiante na hora de vender, você fala, cara, minha oferta está forte aqui. Está forte, você não tem risco nenhum. Não tem como a pessoa sair perdendo. Que risco a pessoa tem? Ainda que o ticket seja 497, mesmo assim, é 500 de volta. Mesmo assim, é o tempo da pessoa. É. É. É o tempo da pessoa. Boa. Está bom? Beleza, Sancler? Está ótimo, show. Muito obrigado. cara, show de bola, parabéns. Mesmo com medo, entrou no campo, então está de parabéns, já fez lançamento, é assim mesmo. Vai lançando, vai melhorando. Manda ver aí, cara. Continue mandando ver, na verdade. Valeu. Valeu. Obrigado. Show de bola. Então, agora a gente vai ter a nossa segunda convidada, agora uma convidada, é a Carla, do nicho de confeitaria. E aí, Carla, está aí? Estou sim, oi, tudo bem? Tudo bom, Carla? Você está falando de onde? Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também, olha aí, Rio de Janeiro dominou hoje aqui, o mesmo faixa preta. Vamos lá então, Carla, mesmo esquema, tá? Dois minutos aqui, no relógio, para você contar a sua situação, falar para a gente o que medo que está te parando hoje e depois a gente vai ter por volta de 20 para poder te ajudar da melhor maneira possível. Tá ótimo. Eu sou do nicho de confeitaria, eu trabalho com confeitaria desde 2016, foi quando eu comecei e desde então eu intercalava meu trabalho, em 2018, 2019, eu comecei a intensificar, em 2019, eu comecei a dar aula presencial e em 2020 eu comecei a buscar alguma coisa que me ajudasse a trazer isso para o mundo da internet, para o mundo online, porque eu não sabia, eu via que existia um método, mas eu não sabia o que que era, como fazia, eu via que as pessoas se repetiam, de algumas maneiras, foi quando eu descobri o Erico, aí eu virei aluna do Erico em 2020, final de 2020, e de lá para cá eu fiz dois lançamentos semente sem venda. Fiz várias coisas erradas, fui ajustando de lá para cá, e agora eu estou com uma, eu já ajustei a minha home, estou com a home atual, que é, ensino confeiteiras a serem especialistas em bolos festivos, e estou na dúvida com relação ao meu nicho, o meu nicho são confeiteiras, confeiteiras que querem trabalhar com buttercream, que é uma cobertura, e no momento atual eu trabalho de uma forma mais ampla, eu pego pessoas que querem fazer bolos para tema adulto, bolos para tema infantil, e a minha grande dúvida é, nicho isso, eu coloco como uma, escolho somente um lado, se eu escolho somente trabalhar com pessoas que querem aprender bolos infantil, ou trabalhar com pessoas que querem somente aprender bolos adultos, porque são coisas que são, tem coisas parecidas, mas também tem coisas muito diferentes. Há muita gente na área de confeitaria, trabalha somente com uma coisa ou outra, e um grupo um pouco menor, trabalha com os dois tipos de produto, e eu não sei por onde que a minha, não sei se eu, meu produto hoje é focado nos dois, nos dois produtos, em adulto e infantil, mas eu não sei se vale nichar mais ainda, ou não. que medo que você está hoje, acho que hoje a gente está aqui para falar de medo, que medo está presente aí para você? Se eu estou com o público correto, se vale ou não nichar mais ainda para focar em um público que só tem interesse em bolo infantil, ou um público que só tem interesse em bolos adultos. E aí, o que vocês acham? Eu acho o seguinte, Carla, você tem aí a sua Roma, ensino confeiteiras a serem especialistas em bolos festivos. e tudo que você foi falando, enfim, do nicho, da área, eu acho que você está muito pensando no veículo, em vez de pensar qual o resultado que você quer vender. Então, a sua Roma, ela não está trazendo um resultado, ela está só falando aquilo que você vai ensinar. A sua Roma, ela está uma Roma de informação, você vai aprender bolo festivo, você é especialista em bolo festivo, mas qual que é o resultado que ela vai ter? qual o resultado que ela vai ter através do seu método que ela não tem hoje? E aí, você primeiro define esse resultado. E aí, se você vai ensinar bolo infantil, se é bolo adulto, se é buttercream, se é outro tipo de bolo, você vai ensinar aquilo que é o melhor para chegar naquele resultado. É se esse resultado é vender mais, ou é fazer um bolo, sei lá, com a cobertura que não derrete, sei lá, não entendo muito de bolo, né? No bolo que você pode cobrar dois mil reais, sei lá, no bolo, enfim. Então, qual que é, no final das contas, qual que é o resultado que você consegue ensinar a pessoa a ter? Eu tinha entendido que o foco seria, o resultado seria a especialidade, ela ser especialista naquele tipo de produto, não que isso seria o veículo. É que, ó, vamos lá, você prefere, vou fazer uma pergunta para você, você prefere ser uma especialista em lançamento ou fazer cem mil reais em sete dias? Cem mil, claro. Você entende? Então, você tem que trazer um resultado, especialista, beleza, é algo que a pessoa quer ser, mas qual, ela quer ser uma especialista sem nenhum resultado, fazer uns bolos ruins? Com os bolos que não vende? É, o bolo que não vende. O lance é, isso varia de mercado, tem mercado que você falar, virar especialista em XYZ, já carrega um resultado implícito que você não precisa vender o resultado, por exemplo, falar inglês fluente, quem ensina inglês, você não precisa falar, e você pode pegar um emprego melhor, você tem acesso a conhecimento do mundo inteiro, cara, você não precisa ficar vendendo que falar inglês é bom, por quê? No mercado do Brasil, já subentende-se isso, sabe? Então, as pessoas, cara, é só você falar, eu vou te ensinar a falar inglês fluente, já basta. Agora, isso não vale, isso é mais exceção do que regra, normalmente, você precisa vender o resultado. Então, lançamento hoje, lançamento hoje, depois do tamanho que a gente está, você pode até falar que tipo, você pode até conseguir vender falando, ah, eu vou te ensinar a ser especialista em lançamentos, mas lá quando a gente começou, definitivamente não. E hoje, ainda assim, por mais que você consiga vender falando ser especialista em lançamento, você vende mais falando, aprendendo a fazer um 6 e 7. Então, a maioria dos mercados, isso, isso, você tem que vender o benefício. Então, um especialista em bolos festivos, o que que, ou uma especialista, o que que é possível para ela? Para que que ela quer se especializar em bolos festivos? Aumentar a quantidade de vendas, passar a cobrar um pouco mais caro no produto, porque é um produto que é, hoje em dia, é um pouco mais caro, ele é mais oneroso, então você cobra mais caro. Você se destaca porque não é todo mundo que trabalha com essa cobertura ainda. E a ideia, o que eles querem é ganhar dinheiro com isso, né? Então, ensina isso. E você não está trazendo isso na sua Roma, entende? Eu cheguei a colocar numa Roma anterior viver da venda de bolos festivos. Só que me falaram numa análise da minha Roma que a viver da venda era muito abstrato. E eu fico muito insegura de colocar um valor concreto porque eu não tenho aluno ainda, eu não saí da, ainda estou no zero venda, ainda não tenho uma coisa consolidada de resultado. mais você já fez para você? Já. E quanto é que você cobra num bolo? Em geral, de 200 para cima, dependendo do tamanho. e quanto você já faturou um mês assim? E quanto você já faturou um bom mês seu de venda de bolos? Um bom mês em torno de 4 mil, um pouquinho mais. Entendi. Então, olha só, é parte de você trazer seus resultados. e eu não tenho aluno ainda. Aí é aquilo que eu falei lá no Sinclair quando a gente começou. Quando a gente começou, a gente só tinha o nosso negócio. Eu sabia que eu tinha fundado lá, eu e o Érico, a gente tinha fundado um negócio do zero que faturava 2 milhões e meio por ano. e eu não tinha aluno. A gente ainda não tinha aluno. Mas a gente sabia, eu fiz isso, olhando para o que eu fiz aqui, não é talento, não tem efeito Cristiano, não é dom, não tem efeito Cristiano Ronaldo. Acho que para você virar o Cristiano Ronaldo tem um efeito dom aí, mas, cara, para fazer 2 milhões e meio lá na época não tem. Ou menos do que isso, para fazer o 6 em 7 na época, que não era bem o 6 em 7, mas, enfim, era quase, era um ano de vendas em 7 dias, era a Roma da época. Para isso, olha aqui, os passos que eu fiz, eles são passos que qualquer pessoa que queira fazer a parte dela vai conseguir. Passos replicáveis, né? É, isso é replicável. Então, você tem que olhar para o que você fez, o resultado que você conseguiu e o que você fez para conseguir esse resultado. e olhar, cara, e aí a primeira coisa é fazer um exame de consciência, é fazer o seu próprio julgamento, é, isso é replicável? Isso que eu estou fazendo aqui. Isso é replicável? Sim. É replicável. Então, tá bom. Então, eu vou prometer. Eu sei que se... Eu fiz isso e cheguei nesse resultado. Eu vou prometer este resultado para quem quiser chegar e vou mostrar, ensinar o que eu fiz. E olha, vou falar uma coisa para você, cara, que talvez possa estar na sua cabeça. Vê se isso está na sua cabeça. Você tem medo de prometer aí, botar numa Roma 4 mil reais por mês e aí entrar alguém no seu curso e não conseguir os tais 4 mil reais. Esse é o seu medo, né? Justamente. É, com certeza. E, ó, esse é um medo muito nobre de se ter. Por quê? Porque isso mostra que você se importa com o resultado das pessoas. Então, isso é um medo nobre de se ter. É bom a gente ter medo. Eu tenho uns lados positivos também, né? Se a gente não tivesse medo, estava todo mundo morto. porque a gente ia olhar... A gente não tem medo à toa, né? A gente ia olhar uma ponte e ia... Ah, que legal. Ia pular e não tem medo, né? Ia acontecer coisa ruim. Então, é bom ter medo. Só que é o seguinte, a sua Roma, ela não precisa ser algo que você garante. Quando você se matricula numa academia ou numa escola de inglês, é garantido que você vai sair em forma? É garantido que você vai sair falando inglês? Não. Quer dizer que se tem gente que entra numa academia e não sai em forma, quer dizer que o dono da academia é um picareto? Não, pode não. Não quer dizer, né? Por quê? O processo de transformação depende não só do produto, da entrega, mas depende também da pessoa. Então, a Roma que você vai fazer, ela não tem que ser algo garantido. Ela tem que ser possível. Ela não precisa ser nem típica. não precisa ser nem um negócio que a maior parte das pessoas consegue. Quase todo mundo consegue. Não precisa nem ser quase todo mundo conseguir. Ela tem que ser possível. E você, pode falar isso quando você estiver na sua semente. Ó, isso aí é garantido que você vai conseguir os quatro mil? Não é garantido. mas, ó, é possível porque eu consegui e eu não tenho dom, não sou a pessoa que nasceu já sabendo fazer esses bolos. Eu tenho um método e esse método é replicável e é possível você fazer também. Não depende só do método, depende também de você fazer o trabalho. Mas você seguir nos passos, esses passos que eu vou te mostrar, é o melhor caminho para você chegar nesse resultado. então não precisa ser garantido, não precisa ser provável. Inclusive, você pode esclarecer isso, igual o Érico faz quando ele mostra as pessoas no palco, né? Sejam sete horas, inclusive tem mais gente fora do palco do que no palco, porque não é fácil. Mas, ó, olha o tanto de gente que está lá no palco, olha o tanto de gente que conseguiu, entendeu? É possível realmente. Então, se você ficar atrelado a fazer uma Roma, querendo fazer uma Roma que seja garantida, a tendência é que você vai fazer uma Roma meia boca que não vale o que você vai cobrar do curso. O pessoal fala, putz, por isso eu não sei se eu vou estar disposto a pagar. Agora, pela chance de ganhar quatro pau por mês, ah, eu estou muito mais disposto a pagar quanto você quer o seu curso. Ele está com um ticket no último lançamento foi quatro na sete. Muito mais fácil você pagar quinhentos reais pela chance de estar ganhando quatro mil por mês. Quanto dá no ano quatro mil por mês? Dá quarenta e oito mil reais. ou seja, quatrocentos reais, quatrocentos e noventa e sete reais pela chance de você ganhar no ano quatro mil e oitocentos reais. Quarenta e oito mil reais. Não é que me deixei ações ainda, olha só. O que dá no bolo? Ainda acho que está barato. Está barato. Dá para se pensar em mil, dois mil. Exato. Então, assim, bota uma Roma mais forte aí que essa Roma está bem enxoxa. e cereja no topo do bolo. O que eu vou falar, Luanival? O que é a cereja no topo do bolo disso? É o antídoto para o medo de vender uma Roma difícil. Ainda mais se ela cobrar dois mil pelo curso. A cereja no topo do bolo foi um trocadilho intencional? Nossa, é verdade. A gente está falando de bolo, mas não... Mas o que é a cereja no topo do bolo? Conta aí, qual que é a cereja no topo do bolo? Qual que é? Qual que é? Cereja no topo do bolo. Para deixar a oferta mais foda ainda. Ah, eu já sei. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Ah, vou falar. Garantia? Garantia, 90, 90 mais 500. Você fala o seguinte, cara, você está vendo... E se você... Aí, tudo que tem lá dentro da garantia 90, 90 mais 500, você vai colocar tudo que a pessoa tem que fazer e resultado. E às vezes você não vai prometer exatamente a Roma, mas você pode prometer a Roma, você pode prometer o resultado mínimo. do tipo, cara, é o seguinte, ó, em 90 dias, peraí, papá, você não conseguiu nada, eu vou sentar, vou fazer uma consultoria, vou traçar um plano de ação com você, se depois dos outros 90 dias você não pelo menos recebeu, por exemplo, esse é um resultado mínimo típico desse tipo de garantia, né? Pode ser a Roma, pode ser, por exemplo, você não paga, pelo menos pagou o curso. Você pelo menos não pagou este curso. Eu te devolto o dinheiro e mais 500 reais, desde que você compra todos os critérios. Essa garantia, ela é condicional, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, nunca, nunca ouviu isso na vida, isso é uma garantia condicional, é uma garantia que tem condição. E aí, é muito louco, porque aí você fala assim, cara, é uma oportunidade onde ou você aprende a ganhar 4 mil reais fazendo bolo, ou você tem o dinheiro de volta. Mais 500 reais. Mais 500 reais. Desde que você esteja aqui pra fazer. Inclusive, isso é muito bom de usar no seu marketing. Até porque é verdade. Eu não quero aqui lidar com quem tá de brincadeira, não. Eu tô querendo lidar com quem tá aqui pra fazer. Eu vou te mostrar o como, mas você tem que fazer. Então, eu quero lidar com quem tá aqui pra fazer. Então, se você é a pessoa que tá aqui pra fazer, você só tem dois, você só tem dois caminhos possíveis. Ou você aprende a ganhar 4 mil por mês com bolo, ou você ganha, você devolve, você tem o dinheiro inteiro devolvido do curso, do que você vai investir comigo, mais 500 reais pelo seu tempo. Dinheiro você não vai perder. É. Só vai ganhar. Você só tem a ganhar. Você tá na situação que você só tem a ganhar. Cara, quem não quer isso? Você tira o risco das costas do seu cliente. Você quer parar. Uma boa Roma... Não, não. É isso. É uma boa Roma com um método... Vamos lá. O método que você tem de rascunho na sua cabeça, mas aí vale de método tudo que o Gui falou pro Sinclair. é, cara, você vai... Você sempre pode dar um over delivery, você pode sempre acompanhar a pessoa mais de perto pra fazer ela ter resultado. Nem por causa da garantia, porque você quer que aluno tenha resultado, porque aluno com resultado é poder pra você pros seus próximos lançamentos. Então... Isso aí é uma... E é uma garantia que a pessoa não tem... A pessoa que quer fazer, ela não tem risco nenhum. nenhum de investir no seu método. Ela tem um só risco de tempo, mas, cara, quantas oportunidades no mundo você tem de que a única coisa que você pode perder é tempo? É muito pouco pra um upside tão bom, né? Cara, aprender a ganhar 4 mil por mês pra um bolo. E aí... Então... Aí você faz uma faca poderosa. É. E olha que interessante, né? Conversando aqui, o Sinclair, ele tava com medo de... de entregar, né? É... De fazer uma entrega. Você falou que o seu medo era de subnichar ou não. Mas... Parece que o medo é de fazer uma promessa forte. É verdade. É. É o medo de fazer uma promessa ousada, uma Roma forte. Uma Roma atrativa. E aí você coloca... Ah, velho, vou colocar o que eu... que eu sou seguro de entregar. Como... Cara, todo mundo falou aqui, não precisa ser típico. É possível. ele tem que ser possível. Essa é a parada. E aí, não tenha medo de colocar uma Roma. Ah, as pessoas vão... Cara, se você falar, eu vou te ensinar a faturar 10 mil por mês com bolos festivos, ensina 10 mil por mês. Se você teve um resultado de 10 mil por mês, ensina 10 mil por mês. Imagina o Érico com medo de prometer 6 em 7 pelo fato da galera duvidar. por que que ele não abaixa? Ah, ao invés de 6 em 7, ensina a fazer 50 mil, metade, vai, pra maioria das pessoas alcançarem. Você não precisa ter medo de fazer uma promessa forte. Porque ela não... Cara, lembra isso? Eu vou repetir o que o Gui falou. Ela não tem que ser típica, ela não tem que ser... Não precisa ser garantida, não precisa nem ser típica. Ela só precisa ser possível pra quem fizer tudo. E aí você vai, naturalmente, você vai descobrir um dos segredos do mundo que, infelizmente, para nós, a maioria das pessoas não fazem, né? Num curso, assim. Pode olhar, quem foi pra academia e não teve resultado, pode olhar, mas, assim, aposto 6 em 7 ali. Cara, a pessoa não fez. Não é porque o negócio é ruim, é porque ela não fez. E aí tem que... O lance é, as primeiras pessoas, como você vai acompanhá-las de perto, a chance dela fazer é muito maior. A gente sabe disso aqui. Então, as pessoas que a gente acompanha aqui dentro da empresa, a taxa de sucesso delas é muito maior. Por quê? Porque elas são mais inteligentes? Não, porque elas são acompanhadas de perto. O método é o mesmo pra todo mundo, mas um acompanha de perto, o outro não. Então, é isso que você vai fazer nos seus primeiros alunos, por mais que você não cobre mais por isso. Por quê? Você quer validar a meta, você quer ter aluno com prova, tá? E aí, isso combinado com garantia e tudo mais, cara, isso, você vai ver, é libertador. A garantia, eu lembro, na época que a gente começou, é libertador também, porque você não fica com medo de se passar por charlatão. Por quê? Cara, se der errado, você vai devolver o dinheiro da pessoa. Exato. Então, tipo, você não vai ficar com a imagem manchada no mercado, assim. E, de novo, você vai fazer tudo. Eu digo assim, você já teve esse resultado pra você, dificilmente vai, assim, pra não dizer, é que é impossível, é uma palavra muito forte, mas assim, beirando o impossível de dar errado, se você realmente está comprometido. Cara, isso vai dar certo, porque você já teve isso pra você. E você olha pra isso, isso é replicável. É só uma questão de você acertar a didática e de você garantir que as pessoas vão fazer. Deixa eu te dar uma dúvida, colocando valor na Roma. É ruim se eu colocar de tanto a tanto ou até 4 mil reais ou tem que ser certeiro? Você já foi numa loja que estava escrito assim, descontos de até 70%. Esse aí está na loja, tem duas peças que está 70%, o resto está desconto de 10% ou sem desconto. Esse até, ele te atrapalha demais. Por quê? Você fala, você vai ganhar até 4 mil reais. Um real é até 4 mil. Um real, é bom ganhar um real? Não. Entendeu? Então, você ainda está tentando... Está com medo de... Está tentando desviar. Lembra, você não precisa falar que é garantido. Não precisa ser garantido, você não precisa nem falar que é garantido ou dar a entender que todo mundo vai conseguir, não. E você vai dar uma garantia forte. Cara, se tudo der errado, você vai entregar o dinheiro pra pessoa. Ela não vai ficar brava com você. acredite em mim. Quem pede o dinheiro e você dá o dinheiro de volta, não fica bravo. E me disse uma coisa, a garantia é 90 mais 90. Seria pra pessoa alcançar o valor de 4 mil reais. Não necessariamente. não necessariamente. Você define. Você define o que você quer colocar como condição. Claro, você botar o Arroma, exatamente Arroma, vai ser muito mais forte, né? É, ó, você é um aluno da fórmula. Quando sair essa fórmula, essa turma nova que vai entrar, vai entrar com a fórmula iPhone 13. É a última, cara, muita atualização. Eu e o Erico, a gente regravou tudo do zero. e vocês alunos vão ter acesso à versão mais nova. Tá? Então, quando entrar na turma nova, é que eu não sei exatamente como vai ser. Se a gente já vai falar com você, como vai falar com você, mas por via das dúvidas, cara, entrou na turma nova, pede lá no suporte a fórmula nova. Lá na fórmula nova tem a parte da garantia 9090, porque isso foi uma coisa que surgiu no último mundo FL, né? E aí a gente já incorporou na fórmula nova. Então, na fórmula nova vai ter a garantia 9090, 90 mais 500, vai estar, ah, direitinho. Ou você promete a Roma, ou você promete um resultado mínimo. Porque tem Roma que demora para acontecer. Quando a gente fez lá em 2013, a gente sabia, uma coisa a gente sabia, cara, fazer o 6 em 7 na época, fazer 6 em 7 demora. Então, não dá para eu prometer disso acontecer em 90 dias. Então, a gente prometia um típico resultado mínimo, pode ser outro também, tá? Não precisa ser esse. Mas um típico é a pessoa, a pessoa, como é que chama? Pelo menos ganhar o dinheiro que ela pagou no curso de volta. Ó, você está investindo aqui no seu caso, por exemplo, 2 mil reais para você aprender a fazer 4. Mas é o seguinte, esse é um processo que demora e tudo mais, ó, mas em 90 dias uma coisa eu te garanto, você já vai pelo menos aplicar o que eu estou te falando aqui, você já vai pelo menos pagar seu investimento de volta. mais a ter ganhado a habilidade de efetivamente aprender a fazer 4 mil. Então, não precisa necessariamente ser a Roma. E pode ser a Roma também. A gente tem aluno que era, sei lá, falar italiano fluente. Cara, ele falava, bicho, para um brasileiro que segue o que eu falo, que estuda aqui no meu método, a pessoa fala italiano. Eu não sei se era fluente ou, enfim, eu não lembro se exatamente era fluente. Mas pelo menos falar bem, vamos falar um italiano avançado. Eu falo, ó, se a pessoa fizer aqui, estudar do jeito que eu estou mandando ela aqui, cara, ela vai falar. E se ela fizer tudo e não falar, aí tinha a garantia 90-90. Então, pode ser tanto a Roma como pode ser um resultado mínimo. Mas só para deixar claro, na forma nova, cara, vai estar lá esmiuçado exatamente como é que funciona a garantia 90-90 mais 500. Ó, não tenha medo de fazer promessa forte. Não tenha medo de dar garantia forte. Não tenha medo de fazer uma oferta forte. Eu lembro que o Érico falava algumas vezes, né? Cara, você sabe que a tua oferta tá boa e quando você mostra pra alguém o cara fala, tá louco que você vai vender isso? O que te dá até um frio na barriga de você. Isso geralmente é um indicativo que a promessa tá boa. Eu lembro que a gente fala isso muito quando a gente interage com a galera. Se a sua promessa te deu um frio na barriga, você olha e fala assim, tá no caminho. Tá no caminho. É um indicativo bom. Vocês já ouviram algum caso de alguém que se arrependeu porque fez uma oferta forte demais? Não devia ter feito uma oferta tão forte? Não vendia muito? É, não. Assim, gente, só porque tem todo tipo de gente escutando. Tem que ter bom senso, né? Não vou prometer fazer 100 milhões em um dia. Não, mas de oferta, de oferta. É, mas, cara, no bom senso ali, se a oferta é forte, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi errar. Assim, eu não me lembro de ter visto isso acontecer. É muito mais fácil alguém errar ou pegar pela falta do que pegar pelo excesso. Tá certo, gente. Obrigada. Tá bom? É medo de prometer. E, cara, a garantia é um antídoto pra medo de prometer e medo de cobrar caro. Porque, de novo, eu acho que 497 nesse produto aí tá muito barato. medo de cobrar caro também. Tá muito barato. Olha só, a gente tá descobrindo vários medos velados, né? Ela falou que tava com medo de escolher o nicho errado, mas a gente descobriu que tá com medo de prometer, agora tá com medo, passou um pouquinho de medo da garantia e medo de cobrar mais caro agora. Aumenta esse ticket aí. Pelo menos... Vou fazer uma mesa só comigo, porque meus medos são... E, assim, lançamento, cara, é normal. A gente tem vários medos que a gente encara no lançamento. Às vezes, você tem um medo de ferramentas. Meu Deus, eu nunca mexi em ferramentas, nunca fiz... Tem medo de fazer tráfego. Você tem medo, mas, cara, você vai estudar, você vai fazer essas paradas, você vai ver que tem muitas coisas que é mais simples do que aquilo que você imagina. Então, não precisa ter, necessariamente, esses medos que travam você. Talvez você vai conviver com eles, só que você não pode deixar eles te travar. É, o que eu... Cara, pra mim, o negócio é, o medo, ele não vai embora. Ele só vai embora quando você começar, quando você prometer, você vai ter os alunos, aí você vai ver que não mata, aí você vai ver, putz, cara, eu tô conseguindo entregar, eu tô conseguindo. Olha que, putz, meus alunos estão começando a ter resultado. Aí, vai embora. Por exemplo, a gente tem zero medo de prometer sem sete, absolutamente zero, mas lá no começo dá um frio na barriga mesmo. e aí, mas a grande questão é, ele não vai embora e aí você faz. Cara, você faz com ele mesmo. Faz com ele. E de novo, dando um passo pequeno, fazendo semente, você não vai fazer, pô, tô com medo, vou fazer um lançamento clássico aqui de meter 100 mil reais de investimento, gerar 200 mil leads. não, não é assim. Então, você vai dando passos pequenos, que à medida que você for dando passo, você vai vendo a coisa acontecer, e aí o medo vai passar à medida que você for fazendo. Ele não vai passar para depois você fazer. Mas, definitivamente, aumentaria o ticket, eu colocaria, colocaria uma Roma com mais oportunidade, garantia 90, 90, mais 500. Para tirar o risco da pessoa. E, ó, dá medo, eu vejo em você que, tipo, tá dando uma ansiedadezinha. É assim mesmo, tá? E marca a data do lançamento. Já tá na cada? Já tá. Não, então show de bola. Pô, a gente tem duas pessoas acima da média aqui no mês de hoje. Show. Tá? Faz o lançamento, e, ó, é com essa ansiedade, é com esse medo mesmo que você vai fazer. É assim mesmo, viu? Não, esse é o processo. Mas você vai ver, cara, você vai evoluir, não, você vai ver que não mata, e aí vai começar a ficar bom. Assim, internamente, né? Você vai começar a ver resultado, e aí o interno vai melhorando. E pra te encorajar, é um nicho muito massa, viu? Eu já fiz várias análises do lançamento do nicho de confeitaria, é uma parada muito promissora, tem muitos nichos, muitos promissores hoje em dia, né? E é uma parada massa que se você tiver a coragem de vencer os seus medos, não deixar o seu medo te travar. Durante o lançamento, como o Hugo falou, o medo não passa, você vai com ele. E, talvez, um medo que te aflige hoje vai ser diferente do que vai te pegar amanhã. Então, você vai estar sempre com o pensamento, cara, eu vou encarar meus medos, eu vou executar, vou fazer o passo a passo, vou dar meus 150%, apesar desses medos. Vou deixar ele guardado na sacolinha ali, na sacolinha de medos irrelevantes, e vou fazer uma promessa foda, vou dar uma garantia foda, vou cobrar mais caro nessa parada aí, e vou lançar. É, a gente tem dois faixas pretas que eu me lembro de cabeça aqui, um é confeitaria mesmo, e o outro é que a pessoa ainda fala que eu sou boleiro, me ensina a pessoa a fazer bolo, né? Então, é promissor mesmo, tá? Então, manda ver. E assim, o que me parece, fora todas as análises inside, aí pessoal que tem, me parece que é o típico nicho, cara, que é muito grande, tem espaço pra todo mundo, é tipo inglês mesmo, o inglês sai um monte de gente aí fazendo 7x7, sai gente nova fazendo 7x7 também, então, parece que o nicho confeitaria tá indo nessa toada aí, é bem promissor e é bem grande. tá bom? Obrigada, gente, ajudaram muito. Show, valeu, Carla. Show, Carla, valeu, viu? Isso aí, pessoal, então, esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Tchau. 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 Tchau.